Muito bem, chegou a hora, você que já está participando da promoção Soando a Pé, quem quer de saber se vai ou não levar 500 reais. 500 reais pra você, olha, já agradecemos aqui todo mundo que já comprou nas empresas parceiras, as lojas participantes também dessa promoção, né, que tá bombando, então, nosso muito obrigado. Coloque o computador para processar. Ai, meu Deus, será ele? Será ela? Qual bairro? Qual bairro? Onde comprou? O que comprou? Qual loja? Aê! João Ferreira da Silva, da Vila Piloto 2, Casa de Carnes BCL, olha aí! São os amigos do João, lá da Vila Piloto 2. Ele foi no açougue, comprou a carne e aí tá levando pra casa 500 reais do segundo sorteio da promoção Soando a Pé, quem quer. Isso mesmo, Israel. Então, olha, João, até semana que vem, na terça-feira, nós estaremos aqui, ó, com quinha, então, pra você. Se sobrou um pouco do churras, traz pra gente. Chama a gente.